E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje em especial nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um espaguete com uma farofa de alite, que é uma maravilha. É muito diferenciado. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, deixar sua sugestão de receita, deixar um comentário, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos começar nossa receita. Então vamos aos ingredientes da nossa receita. 500 gramas de linguine, uma massa de boa qualidade. Aqui estaremos utilizando massas Wilma. 150 gramas de alite. Este alite você encontrará na descrição do vídeo o link desta receita maravilhosa. Então pessoal, já temos uma panela com água fervente ao fogo. Vamos colocar sal para o cozimento da nossa massa. Uma água bem salgadinha. Agora pessoal, podemos já colocar a nossa massa, porque a água já está fervente. Então, aqui nós vamos estar utilizando o linguine, mas você pode utilizar também o espaguete, a massa que você quiser. Aí aqui, nós vamos deixando ela cozinhando, até ela ficar ao ponto. Nós não vamos querer ela muito cozida, então nós vamos querer ela al dente. Então quando ela estiver ao ponto, a gente volta. Enquanto isso, nós vamos começar o preparo da nossa farofa. Vamos lá. Então pessoal, iniciando o preparo do nosso alite, a nossa farofa de alite, vamos colocar na nossa frigideira o azeite. Vamos colocar o alho, as lâminas de alho, que vai dar um sabor também à nossa farofa. Aqui nós vamos dourar esse alho e já vamos colocar aqui o nosso alite. Ó, o nosso óleo do alite. A receita desse alite, pessoal, nós temos ela no nosso canal, ok? É uma receita que tem bastante sucesso, ela é muito legal. Então aqui, ó, nós vamos quebrando o nosso alite, ó. Vamos deixar o fogo baixo. Olha aí, ó. Nós vamos macerando o nosso alite. Com isso e isso, o nosso alho, ele já vai dourando. Olha que maravilha. Um aroma maravilhoso. Aqui esse alite nosso aqui, ele é com sardinha, tá pessoal? Aqui agora a gente já pode colocar a farinha. Aqui nós vamos estar utilizando uma farinha de mandioca, ó. Vamos colocando aos poucos e vamos mexendo. Uma farofa bem rapidinha, bem simples, mas muito saborosa. Ó. Vamos deixando dourar a farinha. Olha, pessoal. O óleo do alite, ele transfere tudo para a nossa farinha também, ó. Podemos colocar mais um pouquinho, que ela está bem molhada. Mais um pouquinho. Vamos colocar uma pitada de sal. Uma pitada de pimenta do reino. Ó. Vamos mexer. Olha, pessoal. Olha que maravilha. Vamos deixar dourando aqui um pouquinho. Ela já está no ponto desejado. Agora, o que nós vamos fazer? Experimentar o ponto do sal da nossa receita. Ó. Vamos experimentar. Mais um pouquinho de sal. Mais um pouquinho de pimenta do reino. Vamos mexer. Ó. Já está bem douradinha. Aqui é o ponto desejado da nossa farofa de alite. Então, vamos reservar e voltamos preparando a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, agora vamos preparar o nosso espaguete, o nosso linguine. Aí, a massa que você desejar, tá ok? Vamos colocar o azeite na nossa panela. Vamos colocar o nosso alho. Ó. Esse alho vai dourando. Ó, vamos deixar esse alho dourando aqui. E já vamos colocar aqui, pessoal, o nosso, a nossa couve. Ó. Vamos refogar a nossa couve. Olha que maravilha, pessoal. Agora, vamos deixando refogar. Olha que maravilha. Vamos refogar nessa couve. Enquanto isso, a nossa massa já está ao ponto. Ó, pessoal. Vamos colocar o nosso sal. Vamos colocar o nosso sal. Vamos colocar uma pimentinha do reino. E vamos misturar a nossa couve, ó. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha, pessoal. Verdinha. Ó. Maravilha. Agora, já vamos colocar a nossa massa. Já está cozida, ó. Já está cozida, ó. Então, da... Da água, ela já vai direto... Para a nossa panela. Ó. Vamos correndo, ó. Não tem problema, viu? Um pouquinho da água. Ok? E vamos trazendo toda a massa para cá, ó. 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 E vamos misturar a nossa massa à couve. Ó. Olha, pessoal. Vamos misturando aqui, ó. Olha que maravilha. Ó. É uma maravilha essa receita. Vamos colocar mais um macarrão. Ó. Vamos misturar. Olha, pessoal. Vamos deixar secar aqui um pouquinho agora. Essa água do... Do macarrão. Da nossa massa. Do nosso linguine. Ó. Que maravilha. Ó. Vamos misturando. Com delicadeza. Aqui agora, pessoal. O que nós já vamos fazer? Nós já vamos misturar... Um pouco da nossa farofa. Aqui nós já vamos colocar a nossa farofa, ó. De alite. Ok? Ó. Que dá aquele sabor especial à nossa receita. Vamos misturando. Vamos misturando a nossa farofa, o nosso macarrão, a nossa massa. Olha que maravilha. Agora, pessoal. O que nós vamos fazer? Experimentar o ponto do sal da nossa receita. Vamos lá. Vamos pegar dois garfos aqui. Vamos degustar o ponto do sal. Que maravilha. Agora, vamos misturar bem aqui a farofa. Ó. Ó. Couve. Ó. Sabor do alho. É uma maravilha. Ó. Agora, pessoal. Nós vamos deixar descansando aqui um pouquinho. E vamos preparar o nosso prato, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa massa, a moda do chefe, com a farofa de alite. Agora, vamos lá. Vamos degustar a nossa massa. Ó. Uma massa sequinha, ó. Com a farofa. Com o nosso alite. Ó. Vamos degustar. Hum. Que sabor maravilhoso. Agora, a nossa farofa. Com o alite. Ó. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam dessa massa? A moda do chefe. Com essa farofa de alite. Alite. Ficou divino. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com a morete. Mas, antes de terminarmos, deixe seu like. Sua sugestão de receita, que é muito importante pra gente. Compartilhe os nossos vídeos. Deixe aquela mensagem maravilhosa que sempre tem deixado. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.